A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estavam à sua esquerda, Afaçaivos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Onde está Deus? Sabemos que Ele está em toda parte. Sabemos também que Nosso Senhor escolheu espaços, lugares, situações para se fazer presente. É claro, a maior exuberância da presença de Jesus na Eucaristia. No entanto, Ele escolheu também uma forma bonita, forte e provocante para estar presente. O próximo. Tudo o que fizermos ao menor dos irmãos, é a Ele que fazemos. No início da nossa caminhada quaresmal, fazemos a experiência do chamado à caridade, a transformação radical de nossa vida, não por motivos só sociais ou organizativos, mas pelo imenso valor das pessoas. O imenso valor de cada irmão, porque tudo o que fizermos aos outros, é a Ele que nós fazemos. Convertamos-nos à caridade, deixemos-nos transformar pela força da graça de Deus. É a palavra de vida eterna.